Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Hoje, o tema da nossa aula será a fome e a saúde. Ambas estão interligadas. Por quê? Porque uma pessoa, quando ela não se alimenta bem, automaticamente, ela não vai ter uma boa saúde. Então, vamos ver algumas informações muito importantes sobre a fome e a saúde no nosso país. Depois de recuar em mais da metade, em uma década, a fome voltou a se alastrar pelo Brasil. Em cinco anos, aumentou em cerca de 3 milhões o número de pessoas sem acesso regular à alimentação básica, chegando a, pelo menos, cerca de 10,3 milhões o contingente nesta situação. É o que aponta os dados divulgados nesta quinta-feira, dia 17. Essa informação é uma informação antiga. Então, o que a gente pode ver? Que a gente já viu, na matéria de oficina de negócios, falando sobre o aproveitamento dos alimentos. Naquela ocasião, eu até comentei com vocês sobre a quantidade de alimentos que são desperdiçados, a quantidade de alimentos que poderiam ser aproveitados e acabam indo para o lixo. Então, o que a gente pode perceber é que quanto mais alimentos são desperdiçados, mais pessoas acabam passando fome, acabam passando necessidade. Só que a situação de fome no país não é só uma situação razoável, não. É uma situação de fome extrema, tipo o que acontece na África. A gente vê muitas pessoas passando na televisão, ah, vamos ajudar a África, porque lá estão passando fome. Sim, mas existem lugares no Brasil onde a situação é idêntica ao que acontece na África. O mundo inteiro sofre com a expansão do coronavírus que causa a Covid-19. O novo vírus tem a capacidade de sobreviver por mais tempo no ambiente, pode mutar com facilidade e pode causar sérios problemas ao sistema respiratório de quem o contrai. De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, a taxa de letalidade média é de 3,4%, ou seja, mais de 3 pessoas em cada 100 que contraem a doença não sobrevivem. Embora essa taxa possa ser considerada baixa em termos estatísticos, há um outro número que preocupa. Cerca de 20% das pessoas que contraem o coronavírus vão precisar de cuidados médicos, ou seja, uma em cada 5 pessoas doentes vai precisar de cuidados em saúde, sobretudo as pessoas mais velhas. Isso em um cenário do qual 210 milhões de brasileiros, apenas 41 milhões possuem plano de saúde com cobertura hospitalar, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, o que eu quero passar com essa informação? A fome no Brasil é algo muito grande, e a gente viu que a chegada da Covid-19 foi algo que afetou muitas pessoas. E muitas das coisas que foram faladas nesse período de pandemia foi sobre ter a imunidade alta. Mas aí, como ter a imunidade alta se uma boa parte da população brasileira está em estado de fome? Então, para você ter uma imunidade alta, você precisa estar se alimentando adequadamente. Então, se as pessoas não se alimentam bem, automaticamente ela vai estar mais propensa a contrair doenças, como a Covid-19, que atingiu muitas pessoas. Muitas pessoas perderam seus familiares, muitas pessoas precisaram ficar internadas por um bom tempo. Logo assim da descoberta da Covid-19, que começaram a falar que a imunidade precisava estar alta, as pessoas correram logo para as farmácias, para as drogarias, para poder começar a comprar a vitamina C. Porque a vitamina C é algo que vai nutrir o seu organismo, te dando um pouco mais de imunidade. Então, as pessoas que tinham esse mínimo de condição, conseguiram tentar driblar a Covid-19 com essa questão, tentando aumentar a sua imunidade. Porém, as pessoas que já estavam em situação crítica de fome, elas continuaram mais ainda vulneráveis a adquirir a doença. Gastrite, diabetes, obesidade, colesterol elevado, hipertensão. Essas são as principais doenças ligadas à má alimentação. Portanto, uma vida saudável, necessariamente, passa por uma alimentação equilibrada. Quem descobre isso logo cedo, desenvolve hábitos alimentares que reduzem a incidência dessas doenças. Então, essas daí são só algumas das doenças, né? Que as pessoas que se alimentam mal, acabam contraindo, né? Então, assim, é recomendado que nós estejamos nos alimentando muito bem, estejamos sempre procurando praticar algum exercício físico, nem que seja uma caminhada. Para o corpo, ele está sempre preparado para combater as doenças. Então, alimentem-se bem, procurem estar cuidando do corpo, do organismo, para que vocês possam manter a saúde em dia, ok? Um grande beijo. Tchau!